Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O que você vai mostrar lá no cinema? Ah, você não quer aprender como planta soja, cara? É, exatamente. Porra, eu acho que alguém vai entrar lá, porra. Se os caras entrarem lá, mata ele na porrada, porra. Porra, tá com medo. Ele faz essas paradas e agora ele não tem que criar a polícia, porra. Vai ficar andando com o Caputinha na mão agora, cara? Porra, cala a boca seu velho trouxa do caralho. Só faz a parada que eu tô querendo aí, mano. Que eu tô louco, joga pra começar isso, ganhar dinheiro. Ó, relógio, ó, relógio é foda, né? Esses óculos aqui é sinistro. Caralho, hein? E quanto que tá o cinema aqui, mano? Tá caro, hein? Ah, não precisa não, hein? Tá caro? Tá caro, o cinema tá caro, mano. Cadê? Pede esse filme da soja aí. Boa, mano. Filme da soja, cara. Deve tá cheio de boi aqui dentro, né? Olha, eu vou tomar uma coca, foda-se. Pipoquinha, pipoquinha. A gente vai ver filme, mas eu quero saber, mano. Quero pegar esse troço, não, mano. Qual é a sala? Aí, vambora. Olha o cinema. Ué? Ué? Cadê o véi? Ué? Ué? Aquela hora ali, você ficou brincando porque se esconde? Tá de boa. Pô, mas calma aí. Eu tenho que ver uma parada porque... Acho que aqui na frente não é melhor não pra ver? Putz, tô ferrado. Já tô ferrado, mas vai indo, vai indo. Por quê, mano? Por quê? Nada, não. Depois eu falo, vai indo. Nossa, velho. Tá muito escuro aqui, mano. Guys, eu comprei o ingresso pra ver o Homem-Aranha novo. E eu peguei a primeira cadeira da frente, só dava essa pra estreia, tá ligado? Nossa, porque ele na frente ficou uma bosta, mano. Eu nunca vi filme de primeira fila não, velho. Tá, cadê? Vamo ver, vamo ver. Ué? 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 Que porra é essa aí, porra? Do nada, caralho? Esperando nós, velho. A gente veio pra ver soja? Que porra é essa aí, velho? Não, não é pra entrar aí. Ixi. Caralho, os caras ali é bom, velho. Que parece pelo ali, hein? Caralho, parece trouxa, velho. Botou a porra do vídeo meu, velho. Vamo ver, vamo ver. Estamos numa lavoura de soja. Pelo Deus, não é impossível que eu tô vendo isso, cara. Vamos ver. Veja. Ó. Aqui nós temos uma fileira. Ó, parece a mesma terra, hein? 1 metro, 13 plantas. Ó. Com espaçamento de 50 centímetros, temos 26 plantas por metro quadrado. 26? Tá cheio de pano com esse sentado de chão, cara. E contarmos os legumes, vamos ter 48 legumes, 120 grãos, com peso médio de 0,17 gramas por grão. Vamos chegar com essa planta, produzindo 20 gramas de grão. Caralho. Conclusão. Conclusão. Vamos ver. Nós vamos ter, se toda lavoura fosse como essa, 520 gramas de grão, 5200 kg por hectare, 87 sacos aproximadamente por hectare. Eita porra. Onde está o problema de não manter essa média laboratória? Ah. Qual que é o problema? Ah. Temos aqui um metro de fileira. Temos uma falha nesse local. Prejuízo, ó. Temos mais duas falhas aqui. Impossível que eu tô vendo isso mesmo, velho. E temos uma quarta falha nesse espaço aqui. Conclusão. Perdemos quatro plantas por metro de fileira. Não pode acontecer isso aí não, hein? Não pode não. Isso é a falha dele. O que equivale a aproximadamente 27 sacos de perda. Conclusão. Na boa distribuição de plantas, colhemos 87 sacos por hectare e na linha ao lado com as falhas. Caralho, que aula de soja, hein? E chegamos a uma colheita final de perda de 27 sacos em função da má distribuição de plantas. Então a gente tem que achar um bom agropecuário. Hipnonema? É, caralho. Belo filme. Gostei, hein? Cara, ali parece que entende, hein? Cara, eu aprendi bastante. Eu aprendi várias coisas ali, ó. Colheita de soja, olha lá, ó. Agora os tratou, vai mostrar a colher na soja, né? Boa esperança. Aí, ó. Caralho, que saco! Olha lá, ó. Fazendo Matias ali, ó. O cara mostrou, ó. Cara, impossível que vocês estão vendo isso aqui e não tá pulando o vídeo, cara. Bota nos comentários. Eu tenho certeza que muita gente nem tá ouvindo o que eu tô falando agora e já avançou o vídeo, mano. Esse que é o bom do vídeo, né? Você pode avançar se você não estiver gostando. Olha isso, cara! É... Olha o tanto de... Que isso, cara! Boa! Ué? Gostei, gostei, gostei. Foi um belo vídeo. Eu acho que foi... Foi bem explicativo isso aí, hein? Ele mostrou pra você... Não vai investir, não vai investir. Não, pô. Ele tá mostrando pra você que precisa de muito, muito equipamento, entendeu? Pra fazer a colheita ali. É verdade. Eu entendi isso aí. Foi, foi isso que deu pra entender tudo. Bela, bela coisa. E aí? Que que você acha? É a terra boa. Parece ser a nossa aquela lá, hein? É, a terra boa. Igualzinho. É, cara. O gado já fertilizou ela já lá. Sim, já pisou bastante no local. A verdade... A verdade é que você tem que plantar em São Paulo mesmo. Que espira de santa ou terrinha, viu? É, mas ali é Rio de Janeiro. Essa terrinha aí tá osso. Mas é que a terra lá é batida, velho. Passa um monte de mula. É porque passa muita mula lá, tá ligado? Concordo, concordo. Aí não tem como, caralho. Várias mulas passando no local aí não tem como. Tem que ser vaca, boi, touro, chifrudo. É burro demais. Então é isso aí, mano. Gostei. É, explicou bastante coisa ali. Explicou como vocês são um bando de trouxa, porra. Entendi foi a nada daquela desgrama de vídeo, velho. Mas deu pra entender, mano. A gente vai fazer aquela lá, mano. Agora é só. Então é o seguinte. Como você vai conseguir a saca lá de... De... Tá ligado? De... De... Alpiste não? Como é que é o negócio lá? Vai criar canarinho agora, porra. Não, é a saca de soja lá. Pra começar a fazer o teste da plantação. É, vai ter que ir. Quando? Quando você acha isso aí? Caramba, mas pera aí. Eu te presto dinheiro... Não, não. O fornecedor de soja, porra. Você não conhece, não? Ah... Eu só quero saber, tipo assim. Vou aumentar essa parcela semanal aí, velho. Que isso, pô. Calma, nem entrou a grana. Ué, mas parece uma Hilux, carai. Meu Deus. Onde é? Amarok e Hilux é a mesma coisa? É. Qual a diferença? Não, não. Se é fazendeiro, você tem que comprar Hilux. Hilux? Eu queria uma charrete, mas... Charrete? Não, mas aí é fazendeiro falido. É, mas charrete... Uma charrete pra andar dentro da fazenda, porra, tá ligado? Cara, charrete é coisa de catador de papelão, porra. Que isso, porra. De cavalo, tá ligado, velho? Então, é isso aí mesmo. Não, mas aí, nesse aí, o que eu vou fazer? Vou anunciar. Vou sair pela rua pra anunciar. É negócio de emprego, tá ligado? Vou pegar a charretezinha pra ficar na temática, tá ligado? Cara, eu tô vendo que esse charrete também você vai pra... Ué, ué. Dois cavalos, porra. E um pedaço de pau, porra. Só isso. Não serve o boi não pra puxar? Pode ser, porra. Mas só que o boi ele usa muita moto, velho. Aí não tem como, né. Tem que amarrar a corda aí no boi. Amarrar a corda aí no boi. Mas esse boi vai ser preso, porra. Se ficar indo pra lá e pra cá. Tem que ser um do boi, ó. Tem que ser um do boi, ó. Tem que ser um charrete de parado e depois espeteral. A gente vai lá em cima, lá onde que planta. Pra ver como é que funciona. Pra poder botar ali, tá ligado? Na fazenda. Na fazenda que eu peguei lá, mano. Fazenda agora é osso, mano. Ah, eu vou te falar. Aquela fazenda tá livre de IPTU ou? Não. Não tá vivendo não, porra. Tá não? Pode crer, só pra saber, né. É o fisco da igreja de 10%. Entendi. Eu tenho que mostrar como é que é a fazenda. Eu nem mostro pra vocês, mano. O interior dela, as paradas, tudo. Vou mostrar, calma. 10% de... Tem 25 milhões pra cuidar. Isso aí, porra. 2 milhão e meio, né. Se eu não fugir da escola. Aí, ó. Olha a contramão pro cara trabalhar, cara. É muita contra a bola. O que eu vou fazer é gerar muita grande. Exatamente do lado da cidade. Olha aí, ó. Até que o terreno aqui é grande, hein, porra. Caralho. Terreninho bom mesmo, mas... Aí. Vamos ver como é que funciona esse esquema aí. Como é que funciona o esquema dos caras aqui? Eu quero copiar, tá ligado, velho? Eu quero vir aqui e fazer a mesma coisa. Agora onde que pega o trampo? Aí. É aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. O cara aqui vai deixar a gente fazer um testezinho, mano. Paguei uma grana pra ele aí. Deixa eu pegar aqui. Pagou pro cara aí? É, tem que pagar, né, porra. Retira aí. Cadê? Cadê ele? Cadê você? Ué. Caralho. Agora fui ver. Aí, ó. O tratorzinho, mano. Que louco, velho. Eu quero chamar atenção lá pra fazenda. Vou colocar um... Vou ter que ver que tipo de... Como é que eu vou ser o nome, tá ligado? Você colheu três grãos de soja aí, ó. Aí o cara vem aqui e vai andando, tá ligado, ó. Vai andando, vai pegando a soja. Eu não sei como é que é esse trampo aqui, tá ligado, velho? Eu vou fazer isso aqui rapidão, guys. Porque eu acho que eu não vou ficar pegando. Eu não vou trabalhar com isso. Eu vou ganhar dinheiro em cima disso aqui, ó. Agora eu quero ver o que eles fazem aqui depois. Calma aí. Tá. Caralho, irmão. Fiz a colheita ali. Só que ele tá querendo que eu colhe mais, mas eu não sou trabalhador dele, não, né? Só quero ver como é que é o esquema aqui. Exato. Deixa eu guardar esse aí, cara. Mas qual que é o bang aqui, irmão? Ele aluga esses trator e... É, então. Eu tô vendo isso. Ele aluga o trator pro cara pegar aqui uma soja aqui, né? É. Os grãos. Pode crer, pode crer. Eles já tiram o lucro dele desse bró aí. É, a gente pegou a soja e agora tem que ir pra algum lugar, né? Agora, ó, onde que é esse lugar que eu não sei. É, hein. Deixa eu ver aqui. Soja. Pegou a soja. O irmão, você já cansou de ouvir o bagulho disso lá em Espírito Santo? É... É lá mesmo. Espírito Santo. Caralho. Puta que parou. É longe, hein? Gente, mais um ponto pra você. Sim, sim, sim. E lá é mais perto, né? Fiquei aqui, né? É, mais perto. Vamos lá, galera. Agora tem que ir lá pro Espírito Santo ver o processamento dessa soja. Porque eu tenho que resumir o que que eu vou fazer, tá ligado? Vai ficar mais compacto, tá ligado? Tá ligado? Trabalhar na minha empresa aqui, mano. Que eu vou contratar uns caras, tá ligado? Pra trabalhar com soja. Eu não sei como é que vai ser o esquema. Se eu vou alugar o local pro cara pegar ou se eu vou contratar o cara pra trabalhar com soja. Porra, agora é lá na cara do caralho. Nossa. Ficou esse carro aí. É, dá pra pegar a ponte, né? É. Ah, é. Pega a ponte de madeira. Que que é? Tá do juiz advogado, pai, não? Pra quê? Pra processar. Pra processar aqui a soja, porra. Tô falando. É, mas você não me explica. Porra, caralho. Isso aqui é pra matar os outros, essa parada aqui? Vamos iniciar a separação de grãos aqui na... É pra tirar o grão. Caralho, mano. Os caras aqui, tá na idade da pedra, hein? É. É, louco. Ué, nem tá deixando eu fazer isso, velho. Ué, ué, ué. Tá contra mim? É contra mim isso aqui? Será que não tinha que pegar algum carro específico não pra vir aqui? Tá de sacanagem, velho. Que coisa. Tinha carro lá, velho. Ah, tá de brincadeira, velho. Você é porra, meu Deus. Pô, eu sabia lá que esse cara tem nojinho de carro, velho. Você já tá vendo a burocr... Eita, porra, o galão aí. Meu Deus do céu, mano. Explode isso não, velho. Sem querer, sem querer. Você já tá vendo a burocracia deles lá, porra. Pô, mano. Você demorou pra caralho pra chegar aqui pra ter que botar aquela merda de carro, velho. É, porra, então. Ah, calma aí. Vamos fazer. Vamos tentar ver aqui. É... Vai dar muito. Eu vou pedir o cabeça aqui. Ele vai ficar puto, velho. Vamos ver. Ô. Corre, irmão. Você tá fazendo o que agora? Nada. Voltei pro favela só. Caralho, velho. Você não tem uma... Você é bom de braço, não é? De pilotar. Pode crer o melhor que tem. É o melhor que tem. É, então. A gente veio daquele lugar lá. Só que a gente só esqueceu um negócio de pegar de lá, porra. Ah, meu Deus. O veículo, né, irmão? É... Puta que pariu, velho. Ah, eu busco lá pra você danada. De boa, de boa. Vamos pegar esse meu aqui pra te parar, irmão. Tranquilo. Aí, aí. Acho que ele já sabia e esqueceu de falar na hora, né? É... Ele já sabia que era o carro. É mula, hein? Vamos esperar chegar. Pensa comigo. Substituir esse carro por uma charrete. Aham. Eu vou economizar na gasolina. Caralho, mano. O cavalo vai cagar toda porra toda, mano. É, mas e aí? Ele só come grama, porra. Preciso que come as gramas mesmo. Caralho, mano. Mas aí você vai passar lá pra controlar os caras. Ele tá pisando na bolsa de cavalo lá, caralho. Não, mas aí eu boto o contrário de um carro só pra recolher as bolsas, entendeu? Caralho. Eu tenho lucro com isso. Caralho. Imagina tanto de cara usando carro, gasolina. Estragando o planeta. Eu boto no cavalo. Caralho. Caralho, mano. Cavalo de boa. Ninguém rouba cavalo. Alguém? Tem alguém que tem coragem de roubar alguém com cavalo? Possível. Na moral, se eu pegar um cavalo e alguém roubar alguém de cavalo, eu vou atrás até o inferno, velho. Não tem como. Caralho, mano. Cavalo vale mais de cara. O cara vai roubar o cara da charrete. Será que ele vai querer o que? Desmanchar a charrete também, pô? Vai levar, vai arrancar a perna do cavalo. Nossa senhora. Não, não duvido não, que eu conheço esses bichos burros que tem por aí. Puta que pariu, mano. Cara, a gente tá esperando o Caveira trazer o carro até agora, velho. Tem uns 10 minutos já. Um pouquinho longe. Esse carrinho deve ser muito rápido, hein? Nossa, atravessar o estado. Ele é bom, irmão. Ele até desenvolve 140 na descida. Caralho. Na descida. Você trancou ele? Na descida? Deixa eu ver se agora ele vai deixar o... processar a parada, velho. Meu Deus, cara. Era isso, mano. Então cara, é o seguinte, você tá vendo aqui dentro desse barril aqui, tem um produto químico que quando eu coloco a soja ali, ele solta uma casquinha, aquela casquinha eu não posso vender, aí eu pego a soja limpa, entendeu? É um produto químico que separa o que eu não quero, deixa a soja de boa Cara, você tá jogando dentro do lixo aí, velho Então, é melhor do que limpar em cima da caixa dos Estados Unidos ali, mas Não, é dos Estados Unidos, não é do Espírito Santo, caralho Não, a caixa, caralho, a caixa Não, tem escrito ali, Espírito Santo Só que eu aprendi na escola errada ali, tá de boa Olha, deu 34 soja aqui Você perdeu os grãos ali dentro, cara Não, tem dois grãos, quer dizer, tem dois grãos aqui Despecionado aqui não, mano Tinha 57, pô, a gente perdeu o grão aqui, né? Então pronto, então Tem essa perda, tá ligado? Tem essa perda É que o mano falou no vídeo lá, velho Do grão que não vale nada Exato Tem uma perda, tá ligado? O transporte também você perde Então você perde muita coisa Você viu que é importante assistir o vídeo, né mano? É importante Agora eu vou te perguntar O cara lá também é manhoso Tem que ir com esse carro pra vender Ou posso vender de boa? Eu acho que não precisa de se carregar, né? Acho que vender é suave Acho que é suave Entendi, entendi É que o cara ali tem que ver esse carro, né? Porque senão ele fica doido Agora sim Agora você fez uma pergunta boa É... Agora é onde que vende? Aí, muito obrigado pelo carro aí, mano O cara só tinha que ver esse carro mesmo, tá ligado? Muito obrigado aí, ó Porra, mano, é rebelde Tão belo Você é rebelde ainda, você tá assim É, é teu carro aí, aí, ó Ué, na moral V8 aí, V8, hein Caralho V8 V8, filho V8, filho Sinistrão É, deve ser muito V8 essa porra Corre pra caralho, pô Tá metendo louco Ah, não entendi essa não Ué, deixa ele vir aqui Precisa que ele vir aqui pegar Viu o cara da moto? Não Não, não Se ele enfriar na minha frente Ele vai virar tapete Vai entrar na mecânica, tá de boa Vamo lá, vamo lá ver o valor disso aqui Pra me definir, véi Que que é? Nossa, tem olho de água, velho Que que é? Que que é isso, pô? Ué, o cara ali Ué, eu lembro, hein Tô lembrando uma coisa passando nesse cantinho aqui O que? É o seguro do meu carro aí Que você capotou, você lembra? Ué, ué Ué Seu carro tá inseguro, então Eu também Mas a franquia, e aí Como é que tira? Ué, ué Ele se paga, pô Tem seguro, cara Matloco não só vai troço do caralho Já volto já Aí, aqui é a hora da verdade, hein Vamo ver Aqui eu vou vender, guys Vamo ver aqui quanto que vai dar Dependendo quando que vai dar Eu divido o valor, entendeu? Tipo assim, eu pego o valor Eu divido por 34, né Que é o que eu tenho aqui Deixa eu ver se é aqui que eu vendo Vamo ver aí Ah, isso mesmo, pô Ah, cada só já tá saindo a 75 reais, véi A saca 75 reais Pode crer, pode crer Entendi 483 reais Cada saca de soja tá dando 75 É, dá pra considerar que você nem trabalhou ali também Exatamente, pô Fiquei pouco tempo ali pegando as coisas, pô Acho que o valor De boa, né Não sei quanto que dá pra pegar ali dentro daquele local, né Tem que fazer o carro, mano Acho que aquele local lá é menor do que o outro Mas, é Tô que ver O valor tá ruim não 75 contra a saca de soja, véi Mas o que dá pra melhorar é Sei lá, véi O motor daquele carro, alguma coisa, véi Pra não demorar muito Não cortar o local, não sei Tô que ver Aí, voltando aqui Vamo fazer um tour pela nossa fazenda nova, véi mano Aí, ó Fazendinha nova Nossa não, né Quer dizer, é nossa A gente tá pagando, é nossa Essa desgrama Quero ver quem fala que não é nossa, tio Se liga, se liga, hein, tio Ó, ó Vamo dar uma olhada aqui por fora Calma aí, primeiro Não, fora não Vamo entrar pela porta principal aqui Que é essa aqui, mano Deixa eu perguntar Igual a garagem dessa aqui tá funcionando pra mim? Depois eu vou falar pra... Tá ligado, mano Vou botar meu carro aqui, tá louco Vou pegar carro em outro lugar, irmão Esse lugar ali embaixo Ele é sinistro, tá? Deixa eu vir aqui Pronto, pronto, pronto Entrei aqui Olha só como é que é o interior, hein Ela tá toda, tá ligado? O interior dela tá toda boa, mano Dá pra entrar, sair do local, ó Tem várias cinderelas, mano Tem uns lugares aqui que talvez eu vou tirar E vou botar um monte de... Tá ligado, tio? Vou botar um monte de carro BR aqui dentro, véi Dentro da parede, tá ligado? Vai fazer alguma coisa diferente Você tá vendendo a do C4 ou tá sem? Tão vendendo, mas C4 é meio burro Vende ele logo Deixa eu ver aqui Deixa eu ver esse lugar aqui, ó Não abre Cara, mano Vai falar que ele ficou doido, tá ligado? Tem muito lugar aqui, mano Dentro dessa fazenda Tem um lugar exclusivo Vou mostrar pra vocês já já Vai olhando, ó Ó, ó, ó Essa porta, mano, aqui Vai dar direto aqui, pá Mano, é outros 500, tá ligado, véi? E o cara que entrar na minha casa, mano Eu vou matar, fi Essas portas aqui eu não tranco não, tá ligado, véi? É um condomínio fechado, pô Pra que eu vou trancar? E tem até lugar de golfe ali, mano Depois eu vou jogar um golfe Ó, aqui já sai direto aqui pra fora, tá ligado? E aqui... Ué, 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 ué Tá me tirando, pô Ué, 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 ué Tá de brincadeira comigo, né, mano? As únicas portas que eu queria que ficasse aberto Tá trancada, hahaha Pô, tá de brincadeira, mas não tem como, véi Ó, o local escondido que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, ó Ó, ó, se liga, hein Olha esse porão Por que que eu comprei esse porão? Esse porão vai ser o local onde que eu vou guardar as coisas ilegais que tem aqui na favela, na fazenda, tá ligado? Ó, ó, ó Se liga, se liga Aqui é interrogatório dos caras A gente pode interrogar o cara ali, apagar o cara ali, alguma coisa Olha esse lugar aqui embaixo, ó, 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 ó Vocês acham o quê? O que que vai rolar aqui também? Ó, ó, ó Produção em massa dessas paradas aqui, irmão Não tem o que fazer, tá ligado? Vamos fazer alguma coisinha com isso também Ó, olha isso aqui Equipamento de arma Vamos parar de ter esse problema de arma, tá ligado? A gente mesmo pode fazer a nossa agora, olha aí, ó Usinar as armas e os carai, mano Pelo menos por segurança aqui da favela Da favela Da fazenda, burro E aqui Produção em massa de soja, mano Aqui, ó Vamos produzir coisas com a soja aqui embaixo, ó Nossa senhora, mano É um lugarzinho escondidinho, mano Falei pra vocês, cara Aí, ó Tem muita coisa aqui Aqui a gente sai, mano Porque ninguém é burro Vou ficar parado aqui dentro, né E lá fora vocês já viram como é que é, mano Então vou dar um cortezinho Vou lá pra favela, lá Fazer outras coisas E aí, mano Durante a semana que vem Provavelmente Vai ter um monte de coisa aqui, mano Vou começar a contratar os caras Vou pegar minha charretezinha com cavalos Vai vir, mano Vai Vou dar um corte aqui e já volto Vai ficar maneiro isso aí Vai ficar de boa O colorido é ridículo O colorido é muito feio O colorido é muito feio O colorido é muito feio Porra, essa aí, porra O que aconteceu, galera? Não Só queria saber se é pra isso Eu pago vocês aí Opa Aqui, ó Eu achei que era o colorido, cara Ah, tá É bom chegar de fininho Pra ver o idiota dançando sem música Ah, pode crer Entendi É que é foda mesmo, cara Eu mesmo Se eu fosse você, Matão Dava uma revisada aí nessas coisas aí, tá? Entendi, entendi Eu vim pra cá achando que eu ia pagar os caras Mas eu tô vendo duas vezes, né? Pô, Patrão Falando nisso, Patrão Eu gostaria de dar uma reivindicada aí, ó Você tem que pegar 180 mil na minha mão Você tem que pegar 100 mil na mão do TH 100 mil na mão do WL 100 mil na mão do... O que que tava mais? Do Mandrake 100 mil na mão do Colorido 580 mil Todo mundo tem que passar 100 mil, né? Todo mundo tem que pagar 100 mil Tal qual... Por que que ele tem que me passar isso aí? Porque o cara pagou arrego E a gente teve que passar pra você E o WL deu a gentil ideia de roubar a favela Entendi Entendeu? Qual o nome novamente? TH TH Mandrake WL E Colorido Cada um tem que dar 100 mil Mandrake Colorido TH TH E quem mais? WL Comparecer aqui no bar aqui da quadra, por favor Na espera dos 300 mil somado na minha conta aí daqui a pouco Isso aí, Patrão Isso aí foi o pagamento do arrego aí do meu parceiro Não tem poder agora não Tô aqui no... É... Qual o nome dele mesmo? João Leigo PIX Tá louco? Bate o pulo O patrão E eu atrapalhando o patrão O que é? O Mandrake tá clonando o veículo aqui Ele pediu o PIX aí Qual que é o Paypal, Patrão? Tchule... Tchuleife Nossa, ainda bem Não atrapalhando aí, mas atrapalhando Patrão, aproveita que você tá cuno com escada aí Poderia arrumar minha internet ali por gentileza Você trabalha pra mim, não trabalha pra tu não, vagabão Ué, ué, mas você tá cunido Tá, tomou aí Ai, ai, ai Tô metendo no louco, cara Se filha, irmão Pera aí, Patrão Pera aí que eu vou dar o uno da escada dele, Patrão Pera aí, sai daqui, menino Sai daqui, menino Vai, vai Então esse aqui foi o cara da ideia brilhante É esse aqui? Que ideia? É esse aqui que é a ideia brilhante? Que ideia? Que ideia? Ah, tá, tem 100 mil meu com você, né? 100 mil, ué É, esse daí, né? Isso é um famoso... Famoso ideia genial Que ideia genial, né? De tentar dividir o arrego pra todo mundo, né? Que arrego, né? Que arrego, né? Que arrego? O que é que eu digo pro cara que deu o arrego pra nós? Quem? O Standard agora Falta só você e TH, TH vai ser descontado o salário Eu ia pegar o dinheiro todo e ia passar pro C, Patrão O WL chegou e falou assim Pode me dar essa parreia, dividir entre nós aí É tanta merda que vocês fizeram em pouco tempo que eu tô anotando já, mano Calma Ô Cachão, se for saber da boa aí Fiquei, cara O Patrão falou que agora eu sou o gerente do arrego Não, não Também, também Mas o Cunha que virou gerente agora Não sei aonde O que é o gerente do que? O Patrão chegou aí Deve ser outro patrão de outra favela que falou pra ele Não, não O gerente vira quando o cara fica aqui Você tá vendo ele aqui? O Patrão virou e falou assim com ele Você tá vendo ele aqui? Cueca Tido 10 minutos e trazer 50 coletes E trouxe em 20 Não, não Trouxe 50 É, em 50 minutos, tá certo Não, não Trouxe 50 coletes Em 20 minutos Não, mas Patrão Você tem que dar uma desconto pro moleque, né? Eu dou desconto pro cara que fica aqui Você tá vendo ele aqui? Eu acho que eu tô Não É, você tá Cueca Cueca eu vejo de vez em quando e de vez em nunca Onde foi que você se encontrou com o cara? Na aquela fazenda, a Casa Blanca Mas lá é o que? Lá é o que do cara? Nada Só se encontrou lá É Vocês encontraram e saíram de lá, da fazenda Sim Aquela fazenda lá, branca lá Isso, aquela perto do... Como posso explicar? Aquela de cima da rodovia ali indo pra Unimed Não sei Aí, de boa, de boa Aí vocês foram dentro do meu território lá Negociar dentro da minha fazenda Mas lá é esse, ó É, lá é meu Eu não sabia não, velho Nem fala pra nós É, eu até perguntei a ele, ó Eles compraram Você é parente meu? Vou te falar que eu tenho, caralho Não, eu tô falando isso não Eu pensei que não era amigo, mano Eu tô falando Eu falei tempo com... Ah, então Vocês foram lá no meu terreno e meteu o louco Não, os caras que foram lá Acho que merece uma surra aí Tem jeito, tem jeito Pai, se precisar matar Eu não tenho ressentimento com esse cara aí não Eu também não Eu mantei até o dinheiro de eles O pessoal comprou a casa blanca lá Achei maneiro, eu queria comprar ela também Ele falou não, eles só marcaram um conto lá só Eu queria comprar ela também Tem mais dinheiro que o patrão Mas tem dinheiro irmão, você tá roubando aí da favela, caralho? Caixa dois fortes Como é que você tem? Aquela casa lá é 25 milhões, irmão Como é que você tira dinheiro, irmão? Investimento, tá ligado? Investimento Acabou tudo Minha mãe do céu Os caras estão falando que acabou tudo comigo Só por aí mesmo que eu não ia falar Mas quando eu lavar a grana, ela vai aqui, porra Da favela, não é com os outros não Mas que os caras aí mete o louco e te taca no meio deles lá E aí? É Mas aí eu só fui porque o cara é parceiro do TH, tá ligado? É irmão, é irmão meu Mas você tem que ver que TH é meio burro Olha o ideia que ele tá aí de jirico do caralho É pro TH Ele é irmão meu É irmão, irmão É irmão, irmão É irmão o que? De sangue? Não, de sangue não, mas é de consideração Entendi Você veio na favela fazer o que, caralho? Eu tava assistindo vaga, hein Vaga do que, irmão? Vaga do que, irmão? Pra olheiro Olheiro? Você chega com a mão pra cima Parece que eu sou polícia Não, não, não Então baixa essa mão, caralho E por que aquele idiota ali com a mão pra cima não saiu correndo? Não, por causa da moto ele tá caindo ali Ele foi levantar, ó É com a mão pra cima É porque ele tá caindo É porque ele tá caindo Por que esse tira aí, idiota? Vai morrer, caralho Opa, sai de lá, irmão Tá no chatice já Tá no chatice já Não, vai terei no chão Não, vai terei no chão aqui O cara, ele tem dinheiro esse cara E aí irmão, você tá correndo com a mão pra cima, você é louco? Eu vim levantar a minha moto ali, pô E pra que você não levantou antes de subir? Eu levantei assim, pô É porque o carro... Você não levantou a moto, Muda? Não, pô Eu... Eu... A moto tava em pé Aí eu vim correndo até aqui com a mão levantada Aí o carro passou Aí não sei o que aconteceu Mas que comunidade que tu anda que cê chega com a mão pra cima dentro dela, irmão? Uai, pô Pra não mostrar ameaças por cês, não é não? É o quê? É o quê? Pra não mostrar ameaças por cês, pô Ameaça? É, pô Vai que cês pense que eu tô... Tá de brincadeira, irmão Tem quatro caras em cada ponta Como é que cê vai mostrar ameaça aqui, irmão? Não sei Cola, cola Tá de brincadeira, né, véi? Pode crer, irmão Que que cê quer aqui, vocês dois? A gente queria só fazer um dinheiro aí, irmão Fazer dinheiro Ah E aí Como olheiro aí Como olheiro Cês sabem olhar, irmão? Ah, isso lá Cês sabem... Boa, boa Cê é bom mesmo em ver? Antes de enxergar? Lógico Então vem comigo Melhor alcoolista Pô, aí sim, cara Eu gosto assim, tá ligado? É Vamo lá, vamo lá Os caras querem virar olheiro aqui Pô Qual o seu nível de visão? Qual que é o seu nível? 5km 5km? É É Diz o cara que consegue ver 5km em linha reta, fi É É Porra É esse cara aqui então que é o olheiro mesmo, pô Entendi Cês já foi olheiro em alguma favela, irmão? Negativo É Isso que é importante, né, irmão? Fala mais alto aí, mano Tô te ouvindo Tô tendo a peão aqui, caralho Tô aqui embaixo, mano Cuidado com esse helicóptero aí, mano Seguinte Cês são um bom olheiro, né? Não somos Chega aí Chega aí Chega aí É bonito aqui, velho É bonito pra caralho, tá ligado, velho? É bonito, pô Chega aí Fica um de cada lado aí, vai lá Um de cada lado Beleza Não Ué, ué, ué Ué, ué Ué, ué, ué Um de cada lado pra frente aí, pô Olha pro mar, olha pro mar Aham Ó Eu vou revistar Deixa eu ver o que vocês tem aqui Que eu nem revistei, velho Cara, o Ibrahimovic voltou pro Milan Cara, esse Ibrahimovic é massa, hein, filho É, cara É Deixa eu ver o que esse aqui tem Tá de boa, irmão Olha o seguinte, ó Toma aqui, segura, ó Tô botando aqui nas suas costas mesmo Pega aí Agora toma aqui, ó Aí Agora pega o binóculo Olha pra frente Pega o binóculo que eu botei e peguei pra vocês, vai Agora sim, irmão Agora sim A gente vai ficar lá em cima Cês vão ficar vigiando aí Quando passar o navio cargueiro com a numeração 7514 Cês vão lá em cima e avisar pra nós, demorou? Tá, demorou É nóis então, irmão Valeu Fica aí Falou Não dá não, mano Deixa lá, deixa lá Deixa aí, cachorro Deixa eles Desejei boa sorte, patrão Olha, esse cara seu olheiro, porra Não dá pra carregador não Não dá, não Não dá Quem matar, porra Matar, porra Só vê se esse carro aqui tá com placa, hein, irmão Ó, ó Carro com placa, não coisou Cuidado que o cara checa aí, ó Vai que matar, porra Fazenda Porque realmente Eu não quero ainda que ninguém saiba que eu sou o dono Mas vão descobrir, é lógico que descobrem Mas tá de boa Dá pra fazer o RP de boa lá Mesmo ele sabendo ou não Vambora Ele tá lá de baixo, assoviando, me chamando Se eu for lá à toa, mano Se eu for lá à toa Vamos lá Eu vou lá, eu vou lá Quero ver se ele realmente tá vendo o navio carguedo Eu quero ver Vamos lá, vamos lá Ele tá me chamando, mano Vamo ver Vamo ver, vamo ver Ele tá me chamando Vamo ver se ele já chegou, viu, o navio Hã? Eu tô quase caindo aqui de fome De fome? Isso Ah, cara É que você não falou, porra Aí, ninguém trabalha de saco vazio não, 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 porra É isso E o outro aí, tá de boa? Eu tô de boa, tô de boa Aí, cara Come hot dog aí, mano Salsicha aí, foi eu mesmo que fiz, mano Vê se a minha salsicha tá boa Tá boa, muito boa Aí, cara Melhor que eu já comi Aí, cara É assim que é bom, velho E aí, nada ainda do cargueiro? Não, esse cara é muito idiota, velho Continua enxergando, mano A gente precisa de achar esse cargueiro aí, velho O patrão mandou eles gravar a salsicha do patrão Esse cargueiro é importante Que isso aí tudo arma chegando, tá ligado? Nem fudendo Vai lá, continua olhando lá Bora lá Ah, você também quer uma salsicha? Nossa Chegou também, cara Eu te passo uma salsicha então, porra, aí, ó Aí, vai, vai, vai Vai lá Tô olhando de lá, hein Vê se que eu tô checando isso aí, hein Ô patrão, ele se provou da salsicha do senhor Diz o cara que falou que minha salsicha é melhor que da região Cadê? Dá um pedaço aí Eu vou dar uma dormida ali Mas eu tô olhando aqui O mais velho aí vai ficar de olho em vocês mesmo fazendo burrada Pode escrever O WL aí é o mais velho da região Oi Aê Ele vai tá aí Você vai tá por aí, não vai tá? Boa Você que vai tá de olho nos caras, senão o mais velho é por aí É É É O quê? Tu te vira, irmão Você que toma conta aí, irmão Meu Deus Tá na tua mão aí, irmão Tá na tua mão aí, irmão Tu falar é o certo aí quando eu não tô, irmão Agora, vai Patrão Deixa comigo, patrão Eu tomo conta Você não, é ele Ele sabe o que tem que fazer ou não Eu vou deixar as armas aqui Ele já sabe como eu coiso O quê que é? Eu vou... Patrão, eu vou ir trabalhar ali vender umas coisas na rua Que eu não recebi salário hoje Aí eu vou ter que fazer um dinheiro ali Ô, patrão, eu também não recebi não Ô, patrão, eu também não recebi não, patrão Vou pagar agora, vou pagar agora Os caras tá lá ainda, velho Meu Deus, mano Olha os caras lá olhando ainda, velho Fala muito também, não Meu Deus, mano Carai Olha os caras lá, mano Já tá a dia, cara Já tem tempão e os caras lá procurando Fixadamente Os caras lá tão fixados, filho Carai Carai Sua embarcação vai passar hoje Será que ele vai achar a embarcação, velho? A embarcação vai passar hoje Pô, mano, quer ter um barco aí não, caçado de sacanagem? Ô, patrão Caralho, seria uma boa, velho Passar um jet skill e achar que é a cargueira Puta que pariu, velho Caralho Tem que ser muito aqui Eu vou dar uma descansada aí, mano Já? Daqui... É... De cair assim não, mano Daqui uns 20 minutos, libera os caras lá, mano Deixa os caras pegarem o idiota aí, não, velho Ô, patrão, lava pra mim Demora Mas deixa mais uns 20 minutos Só pra eles não... Lembrar de não chegar em nenhuma favela Fazer essa merda aí Voltando aí Estamos aqui Já tá tudo certinho a fazenda, hein? Depois de um tempinho aí O trouxa lá conseguiu botar Pegar... Comprar a ração, né? Ração não, pô Porque eu não tô criando animal idiota Pegou a semente, tá ligado? Pra plantar ali E é o seguinte, mano Eu tenho que contratar Mas... Tem um carro novo aqui Não é carro, tá ligado, mano? Eu pedi, tá ligado? Dá uma paradinha aí E vamos ver Até agora eu não vi como é que tá Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tantantantã Hahahaha Que isso, cara? Cadê? Não era dois? Acho que é só um mesmo Tá certo, pô Vamos subir aqui, tá ligado? Ué, tá trancado Como que trancou a charrete, irmão? Cara, a charretinha Vai, irmão? Hã... O que não? Ué, vai andar não? Tá sem gasolina? Que que é? O bicho não anda Ah, eu entrei pro lado errado Burro pra carai É o outro lado ali que anda Eu acho Que o cavalo tem que sentir, tá ligado? Aqui, agora eu vou dar um coiço nele Aí, ó Eita, carai Agora sim, mano Aí, ó Pô, cadê meu chapéu, velho? Eu tenho que passar numa loja de rua Pegar um chapéu novo, mano Vamos botar aqui de boa Tranquilinho Mano, vai falar que não ficou doido, hein? Agora eu tenho que contratar o pessoal, tá ligado, mano? Eu já fiz aqui um esquema de como eu vou fazer as coisas, tá ligado? Deixa a opinião de vocês aí Mas eu vou abrir o celular aqui agora, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Já queria ter um grupo, olha só Ah, tá 75 reais uma saca de soja Então o que eu vou fazer? Eu vou alugar Deixar o cara pra alugar a máquina Pra poder trabalhar por 20 mil pra semana Ou alugar o diário de 5 mil E eu vou ficar com 20% da carga que o cara fizer Ou seja Ele pega lá umas 200 soja 20% vai ficar comigo E aí no final do dia eu pego e vendo essa soja, tá ligado? Além do aluguel ainda Vou ganhar em cima da soja que o cara fizer, tá ligado? Que aí eu não tenho aquele negócio Ah, vai lá vender e traz o dinheiro Não, pega a soja Depois no final do dia eu vou lá e vendo a soja Tá ligado? E na fazenda você pega e você processa lá também, tá ligado? Depois você só sai dali pra vender, velho Você só tem que pegar Aí o que que eu vou fazer, mano? Eu acho que os 10 primeiros eu vou dar um cavalinho desse aqui, ó Eu vou dar um cavalinho desse aqui, tá ligado? É pro cara poder vender, mano Ó, 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 ó O idiota, ó, ó Será que o cara vai querer meter o louco? Ninguém viu isso aqui ainda, guys, ó Ih, era a polícia, hein? Ih, era a coxa, hein? Eu vi entrar ali, hein? Ó, ó, a coxa O cara não vai entender nada Tá vendo um cavalo do nada É a polícia, é a polícia Deixa quieto, deixa quieto Eu tô com uma M4 dentro da minha casa, mano Cara, me deu uma ideia de doido aqui Mas eu vou dar uma de doido, velho Mano, não tem como os caras saberem que sou eu do chefe da favela lá, não tem, mano Acho que não tem como, não, velho Tô com um nome diferente, cara Tô até com um nome diferente Não tem como saber, mano Eu vou lá em cima e vou falar pros caras oferecer emprego, tá ligado? Quem chegar lá Eu vou lá, eu vou lá, que se dane, velho Eu quero que se dane, vambora Vai dar errado, não Possível Tô avisando, tô avisando já Que eu tô subindo com o cavalo Mano, o cavalinho não tá aguentando, não, velho Opa, opa Os caras não tá aí, mano Será, velho? Pô, é possível Tem ninguém aqui, irmão Uma alma viva, uma alma viva Porra, tô invadindo a favela dos caras, mano Sozinho, de cavalo Carai Tô dominando de cavalo, tio Ninguém, ninguém, velho Carai, mano Também a hora que eu tô gravando também, bunda idiota Tô de tarde, tá ligado? Mas não dá uma alma, velho Aí, ó Tem uma moto aqui, hein, ó Tem uma moto ali, tem uma moto ali Nada, nada, nada Depois eu volto aqui, mano Depois eu volto aqui Aqui não tem ninguém agora, mas depois deve ter, mano Impossível Essa favela aqui dá gente, porra Já vou tomar uma enquadrada, já, ó Falou com as senhoras Carai Que porra é essa, mano? Boa tarde, boa tarde O que é um truque de ilusão de ótica? Boa Não Trabalhando, é isso? Tentando, ó Procura um pessoal pra trabalhar ali na fazenda Tem sua permissão pra sentar nesse banquinho aí, ó Pode sentar, senhor, pode sentar E aquela bateria ali, ó O que é aquilo ali? Aí Aqui atrás Isso aqui é uma caixa de som pra divulgar o trabalho Ô senhor, deixa eu falar um negócio com o senhor aqui O senhor sabia que o uso de trabalho animal tá sendo extinto? Eu tô sabendo, senhor, mas ainda não é obrigatório, né? Então Ainda pode ser utilizado Posso dar uma puxada nele? Puxada? Como assim? O que que você faz pro cavalo andar? Você puxa a rédea, né? Exatamente, mas o senhor falou que é proibido aí? Eu quero ver se ele tá bem tratado Ah, você tá bem tratado, tá bem, senhor, pode aí, ó Vamos puxar ele aí Puxar, pega, puxa a minha aqui, carai Ele tá muito duro, né? Por favor, de carro aquele ali da Frita Federal, mano Aê Calma aí, o cavalo tá ficando ré aí Isso Tá bem, tá bem Ele é desse estilo assim mesmo, doutor Só que ele tá ficando calmo agora Ele tá meio desidratado, não tá não? Sim, tá não, tá nada Ele come bastante Parece que ele vai ser Sim Eu vou falar uma parada aqui Os caras vão ficar putos, velho Eu não sei o que que esse cavalo tem Que ele é viciado em massa Ele é viciado em comer massa Eu não sei o que que é Eu tenho aqui É o que, senhor? Eu tenho bolo aqui Bolo? Nada, se eu chegar com o bolo ele não come Agora se eu chegar com a coxinha que ele come Aqui na frente aqui, ó Você tá querendo fazer alguma alusão? Não, senhor Jamais É que realmente o bichinho é viciado em coxa aqui, ó Olha a cara dele Olha a cara dele pra mim já, ó Colinho fechado já querendo, ó, ó, ó Espero que você não esteja querendo fazer uma alusão Tá parecendo ser uma alusão, hein? Não, não, jamais, jamais Só tô limpando o cavalinho aqui Já vou ver se o pessoal tá querendo trabalhar, entendeu? Você limpa com pano, cavalo É, eu tô pintando, tô pintando Eu tô limpando aqui o bichinho aqui, ó Você limpa com pano, cavalo É, exatamente, cara Aí, olha Tem que limpar com aquelas buchinhas lá Exato Mas quem é que a cidade não tá vendendo ainda Tô tendo que importar essa buchinha Cala tua boca O que que tu entende de cavalo, seu arrombado? Porra, esses pf tá metendo louco, hein, carai Sim, sim, grama, senhor Ele come muita grama também, cavalo E o senhor é cheiro da graça, né? É o que, senhor? Nada, não Não, tá tudo tranquilo, senhor Ué, ué Só procurar a fazenda lá, ó A gente tá lá contratando Só chegar lá, a gente conversa Tranquilo Liberado aí, senhor Vai lá, vai lá Cuidado em encarar ele aí, que ele vai dar uma bocada, hein É Se ele der uma bocada, ele vai ter que, né? Ué, vai prender o cavalo? Eu vou matar ele Tá doido pra matar cavalo? Não pode não, ó Eu vou chamar um Ibama aí pros senhores Eu já disse que A questão aí dos animais aí são muito específicas A gente tem que cuidar deles, senhor Cuidado, senhor Cuidado que ele é bravo, esse cavalo Aí, ó Ele tá querendo ir, aí, ó O nome do senhor é como? Tom da Silva, senhor Ó Ele tá bravo, senhor Ó Eu vou pedir pro senhor Pra tomar cuidado Porque essa cidade aqui tá meio perigosa Sim, sim, sim Não, o cara acabou de passar de moto sem capacete Você não fala nada? Ele vai descer ali e a gente vai falar com ele Sim, senhor Vai na frente aí, o bicho tá ficando doido aí, ó Vai, vai Tem um bom dia aí, senhor Muito obrigado, senhor Vai lá, vai lá Ah, dentro de trouxa do caralho Porra, deixa meu cavalo inquieto Caralho, esse ônibus on Da Federal, velho Tá, porra Aí sim Vambora, vambora Caralho, você vai ficar doido, mano Tem pouca gente agora na cidade que eu tô gravando cedo Mas eu vou dar um corte de volta aí quando chegar a gente pra caralho Ah, o que que é? Pode fazer carinho no cavalo ali Fazer carinho? É Cuidado que você fizer carinho no lugar errado ele vai chorar lá, hein, mano Na cabeça, hein É, cuidado Dá fé que olha pra ele, pô Lixo é bonito Cala a boca, moleque lixo do caralho Os caras ficam vendo um cavalo, parece que nunca vi um cavalo na vida, pô Que isso, pô Que raça de cavalo que essa aqui? É, mamaiou Ah, entendi A raça lá da Espanha É espanhol Sim, sim Ele é importante É Genética boa essa aí Entendi Isso aí é bom pra fazer violino com esse cavalo, hein Violino? Violino com esse cabelo, ó, lisinho Olha essa crista dele aqui, ó Eita, porra, cara Aí sabia não fazer violino com crista de cavalo? Não, se você não faz, agora dá um jeito também Aí sim, porra Homem de vagabundo do caralho postando a mão no meu cavalo, velho Pegar meu M4 na minha casa, dou uma bala, acabei de cada um É o que? Bem cuidado, cavalo É bem cuidado, bem cuidado Ele tá com frio? Tá nada, é porque... Descobertor aqui, ó Descobertor pra eu não poder ficar em cima dele, né Ah Mas só que agora eu deixei aí Deixa a hatch ali, né Tá, mas agora eu deixei aí porque fica bem chique, né, deixar ali É bonito, né É a caixa de som aqui atrás Isso aí é pra anunciar o trabalho aí Que o pessoal quiser trabalhar, entendeu Ganhar um dinheiro fácil Ah, tá Aí o... A energia vem do cavalo, né Não, é, o cavalo faz a roda girar Faz aquela energia, né Que a roda gira Transforma a energia A energia começa a funcionar, entendeu Você vê, tem até uma bateria aí, ó Tem uma bateria debaixo do banco aí, ó Isso aí é tudo matemática simples Pô, isso aí é um cavalo tecnológico Exatamente, é um futuro, né Se você quiser fazer uma bateria boa aqui, hein Você quer fazer uma demonstração aí? Aí, ó Faz essa mesma coisa que você fez aí debaixo do cavalo ali, ó Vê como é que tá ali Olha lá, dá uma olhadinha Ué, que bicho do caralho É, esse bicho é sinistro, velho Qual que é o nome dele? Ah, é... Ele... Pocotó Ele... Ele bebe pra caralho, tá ligado? O bicho bebe, hein, mano Mas pega aí, mano Se você pegar uma reta aí Botar uma mulinha na frente dele Pega um 130 Fica querendo pegar uma mulinha Mulinha, vai pra 130 por hora, velho É um cavalo sinistro, velho Tá rodando a diesel ou a gasolina, velho? Nada, pô Isso aí é água mesmo, pô Água É água É mais barato, né? Exatamente Ah, vou dar um corte mais Que lixo do caralho Vai querer trabalhar agora pra mim também? Você tá desempregado, irmão? Sim Olha, mano A gente tá contratando pessoal aí, irmão Tem duas formas, entendeu? Aham Aquele do aluguel de vinte e quatro Não, vamos pegar o dinheiro ali no banco ali, ó Eu anoto teu nome A gente vai de charrete até lá na fazenda e... A gente vê isso aí Desculpa Demorou Vai lá Aê, já tem o primeiro já, mano Já tem o primeiro Já saí da favela lá Os caras estavam fazendo uns negócios lá Tá de boa, gente, ó Tá de boa, gente, ó Bando de idiota falando no rádio Depois eu entro no rádio se tiver alguma coisa, mano Porque eles tão achando que a polícia vai lá hoje, tá ligado? Então, mano Tô de boa, olha aí Em cima do cavalinho Pá Cara, esse cavalo ficou doido, mano Eu tenho que preencher o papel desse cara Tudo certinho o nome dele Eu já tenho um local certinho pra colocar Já criei um grupo no WhatsApp Aí eu já coloco tudo lá, velho Aê Passar pra você aqui, como é que é? Enviar mesmo na mão? É, exatamente Enviar vinte mil aí Aí é o seguinte Aí você pega a quantidade que você quiser lá Mais vinte por cento que tu pegar Você tem que deixar lá a carga, entendeu? Ah, não, beleza Então Vou pegar cem grãos Cem grãos, ó Sem saca Você deixa vinte, entendeu? Ah, não, tranquilo então Aí tu não vai pra depositar lá? Como é que é? Ah, vamo lá agora Eu vou te explicar lá Só depositar grana ali, calma aí Bora contratar? Então, comecei agora ao contratar, pô Agora, agora Tu vai ser o primeiro E os dez primeiros Vai participar de um sorteio Pra ganhar um cavalo desse aqui, irmão Oi, sim Cavalinho sem bravo, hein? E eu vou te falar, hein, mano Ir lá e voltar com esse cavalinho é fácil Porque é do lado aqui Pra eu poder vender as paradas, tá ligado? Ah, não, tá tranquilo então Por causa do ladinho aqui, mano E o cavalinho é sinistro, velho Rapaz, bichinho é bravo Ele corre Parece que ele tem um patiz no pé, velho Ah, bicho é sinistro A razão dele tá boa, não tá fraca não, hein? Tá nada, bicho come muita grama Todo dia, todo dia come grama esse cara aqui, velho Tá forte Cara de idiota Vambora, vambora Vambora Exatamente, pô Tem uma malinha nessa carroça pra perregar um? Tem Dá pra você botar umas paradas aí atrás aí, pô Aí, ó Ó Vou botar uma buzininha aí no charrete Exatamente, ó Botar uma buzininha Ó Aí É o seguinte Eu vou ter que pegar teu nome, teu telefone, entendeu? Pra anotar aqui Vamos ali, vamos ali no escritóriozinho ali Que aí ali mesmo você vai assinar pra poder pegar a chave e pegar o trator ali fora Ah, e uma coisa importante Toda vez que você estiver trabalhando, você vai lá pra dentro lá Lá é cheio de barro, né? Aham Aí quando for pra entrar dentro da casa pra poder limpar a soja Que é aqui dentro que eu vou mostrar Tem que tirar o sapato, entendeu? Porque senão vai sujar tudo Eu esqueci que aqui tá trancado Essa porta aqui, ó Casinha aí de boa, tudo aberto Sou trouxa Caralho, mano Esse cavalo tem igual a cara dele, mano Aí, ó Vai ficar aí perto aí Que eu já vou anotando tudo aqui no papelzinho Então, aí é o seguinte, ó Quinta-feira que vem dentro novamente Exatamente Quinta-feira que vem Você pode ver aí nesse papel aí, ó Que dá pra você assinar ali, tá vendo? Pode poder pegar a colheita certinho Aí, ó Vou assinar tudo aqui, mano Pode assinar com o pé mesmo Bota a digital do pé mesmo ali, ó Aí, bota o pé em cima do pano aí, ó Aí, tá pronto Pisa lá na tinta e marca na tinta Exatamente Boa Pegou certinho aí? Certinho Agora vamos ali, ó Vou mostrar pra vocês certinho onde que vai fazer as coisas E aí você... Guys, eu vou só mostrar o primeiro, tá ligado? Dos restantes Eu não vou ficar mostrando isso toda hora Senão vai ficar chato, né, mano? Mas é maneiro de vocês verem, mano Então você já tá ligado, né? Que é ali do lado ali que limpa, né? Sim, sim Aí depois que você limpar Aí sim você vai chegar até mim e passar os 20%, entendeu? Ah, tem um passo em suas mãos, então É Ou se eu não tiver aqui, você guarda, tá ligado? Tem que ter aquela confiança de empregado, entendeu? Eu produzi 400 no dia, 80 é seu É Exatamente Isso aí 20% Não A caminhonete você pega depois quando for pra vender, entendeu? Não Entendeu Vai lá, vai lá Pega lá o tratorzinho Vou usar um teste aqui Cuidado de quebrar a cerca lá, irmão Cuidado Fica tranquilo Tá aí, cara Vai entrar a cinzena no vaso não vira não, né? Vai, então Vai lá seu troço Se você quebrar Quebrar a cerca eu vou descontar de você, arrombado Vai Cuidado Pega 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 mais distância Pega mais distância e senta de frente Aê Boa, boa Cara, eu vejo ele trabalhar sem quebrar a cerca É maior trampo isso, cara O cara fazer isso, mano Quero ver ele fazer sem quebrar a cerca, vai Vai Pô, mas o O cara que botou a semente também tá brincando com ele, né, mano? Olha isso Eita, porra Aí, vai pegando, vai pegando, irmão É isso aí, carai Sem quebrar a cerquinha Deixei ele pegando lá, guys Assim que ele pegar tudo lá Eu vou levar ele pra processar e ver quanto que vai dar, tá ligado? Cara, eu acho que dá pra tirar uma grana boa, mano Que é tudo perto, tá ligado? Você viu a diferença do que tava antes? Eu acho que tá tudo tranquilinho agora, mano Dá pra tirar uma grana boa, velho Aí, ele vai trabalhando e pegando ali Já volto aí com vocês, mano Eu tô batendo no olho aqui, guys Ele falou mesmo, mano Como é que vai ter tanto trato aí dentro, cara? Se quiser ter uns três ou quatro, irmão, aí dentro Como que ia fazer? Vai quitar uma porradeira Olha a polícia passando aí, ó Vai dar uma porradeira aqui dentro Vai quebrar tudo, velho Meu Deus do céu, cara É o seguinte Eu vou ali atrás contratar mais uns caras ali Mas já sabe, né? Processar lá dentro Tranquilão Aí você guarda os 20% Entendeu? Exatamente Você deixa por aí Que depois eu pego com você lá Tranquilão? Tudo bom Deixa ele lá pra favela Que acho que vai ter alguma merda lá, mano Eu sou conhecida O meu amor 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 O meu amor